Preparação para o plantio, fazendo a regulagem aí na plantadeira, né? Para ver se está caindo as sementes de acordo com o padrão aí do sorgo. Isso aí, dia de campo. Chovendo bastante aqui no norte de Minas. Dicicultando um pouco esse processo aí de plantio. O ideal é que a terra não estivesse tão molhada. Mas é isso. O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Amém. Amém.